E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo aqui, seguinte, já deixa o seu like no começo do vídeo, se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ajudar a nós, demorou, galera, e seguinte, tô jogando aqui um jogo que, por incrível que pareça, ele tá em alta hoje às 6h22 da manhã, hoje é dia 30 do 1, 6h22 da manhã, esse jogo chamado Infection está em alta no Roblox, eu falei, vou gravar, né? E que tal aqui? Oi, bem-vindo ao Infection Wink, meu nome é Jerry, o resto eu já não sei ler, mano, o capitalismo, a aventura, o zumbi, exterminar os humanos, a infecção, eu não entendo, galera, eu sei que, eu acho que eu tenho que pegar minha espada, minha faca e, não sei, e salvar a cidade, vou salvar a cidade, eu tirei o som do jogo, se não vai bugar, porque eu sempre coloco uma musiquinha de fundo e fica muito estranho, vamos, e aí, eita, quase dei uma facada no Inocente, ué, Será que tem zumbi por aqui? Tem pouca gente jogando? Até porque é 6h30 da manhã, né, galera? Bom, vamos ver onde tem zumbi aqui, ah, achei zumbi, cara, ó o Josiel, Josiel, saia Josiel, vou proteger esse homem da lei, será que tem como pegar a arma dele? Calma, calma, deixa eu ver se eu tenho como pegar a arma dele Ah, não tem como pegar a arma dele, vou deixar o zumbi, não, a gente não pode deixar o zumbi, galera, atacar a cidade, meu Deus, mutirão, mutirão, atacar, vamos atacando, vamos atacando, vamos fatiar o zumbi, galera, vamos fazer o famoso bife de zumbi, é o que, véi? Ai, ai, Josielzinho, vem cá, vamos matar esse menininho pequenininho, matamos, matei um pequenininho, matei um pequenininho, vamos pegar esse cara, ah, eu tenho que ver, acho que tem como eu fazer o upgrade, porque minha espada, pelo que eu vi, já é horrível, horrível, deixa eu clicar aqui Epa, crossbow, sniper, agora falta saber se é Robux isso daqui, né, cara, é Robux, aí não dá nóis, você me quebra, isso aqui também, no caso, seria Robux É, isso aqui pra mim não serve, pra mim não serve, bora atacar o zumbi, bom, galera, vamos salvar, eu não tô com nenhum ponto, se for de ponto, eu tô horrível, vamos ali ver ele Como é que tá ali em cima, o que que tá lá, Infection Inc, vamos entrar direto, direto na loja do jogo, galera, vamos dar uma olhada no zumbi, eles não vão me pegar, ó, passei por meio, olé Meu Deus, tem zumbi de vários tipos aqui, galera, tipo esse vindo, vou dar uma olhada, olé, acho que eu sou um zumbi também, porque eles não me pegam Aqui seria, a fábrica de zumbi, meu Deus, ai, eu morri, que burro, tá, vamos ver ali, galera Se tem como a gente ir pra outro lado, a gente foi pra aquele, vamos ver se tem outro lado pra gente ir, tá certo Seguinte, galera, já deixa o like, não esqueça do likeito, likezito, pra ficar bonito mais do que hoje Ah, brincadeira, galera, bora, tô falando coisa com coisa que eu tô um pouco com sono, mas Eu ia atacar o homem isso aqui, né, é um homem, não pode atacar ele, vamos, ali zumbi Ali a fábrica, ahn, tá, vamos, vamos pra esse lado aqui, ó, pegar, ai, tem uma musculpa aqui no meu braço Pegar esse zumbi aqui, ah, mano, tem um formiga no meu braço Vem cá, vem cá, amigo, vou desfatear, desfateei, tô com zero ponto ainda, vamos matar pelo menos um, galera Vamos matar pelo menos um, vai ser esse cara aqui, ó Ah, ele, não, ele vai pegar o homem que tá, ele tá sucutuvando Não pega o homem, não vai matar ele Não, morde ele, seu zumbi mal, zumbi mal, matamos Primeiro, nossos primeiros cinco pontos, vem cá, vou desfatear, amigo Venha, 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 venha Morra, morra, morreu Venha, mais um, mais um, vamos, não foge, meu Não, não rouba, não rouba a minha kill, cara Não rouba a minha kill Tem uma pessoa ali parada Comprar, explodir, explodir os zumbis spawner Explodir os spawner do zumbi, não sei Não manjo muito de inglês Sai daí, cara, corre Ô, seu mula, porque você ficou parado Vou te salvar, eu vou te salvar Matei, matei Não, essa cidade é minha, galera Eu não posso deixar os zumbis Não, eu posso sim, porque Olhando bem assim, os policiais tem arma, então Tá Os zumbis podem até invadir aí, que não vão conseguir chegar muito longe Vamos ir pra aquele lado ali, ver se tem alguma coisa de interessante pra aquele lado Porque ali não tem nada Ali na frente a gente já foi, que lá é uma fábrica de zumbis Vamos ver o que que tem por aqui, né Ali é onde a gente nasce Acho que aqui é onde a gente nasce também É, por aqui não vai ter muitas coisas, não Então são, é tipo, dois lados pra você respawnar E dois lados pra você brigar Não, acho que ali na spawn não, hein Tem uns bichos ali, tá meio suspeito aquele lugar Deixa eu chegar perto assim pra ver Não, mas acho que não tem zumbi lá não Eu acho que não sei Não sei Eu acho que a gente tá conseguindo proteger a cidade, hein, galera Ainda não entrou nenhum zumbi aqui dentro da cidade Não tem como a gente explorar os lugares pelo que eu tô vendo Só vamos dar uma tentada Pra ver se a gente consegue escalar isso daqui Mas eu acho que não vai dar Ah, vamos ver Vamos dar uma olhada Aqui, tem como entrar aqui nessa casa? Não tem, não tem, ó Não tem como pular Ok, sai, sai Vai, polícia, tira a polícia Eu vou roubar essa aqui, ó De diamante, deve dar muito ponto Não, vem cá, cara Você vai ser meu ponto Nossa, mas a vida dele é muito dura Ah, não, zumbi, seu burro Eu queria te matar, mas sua vida é muito grande Vamos matar o dela, faltando pouco Ah, robô kill, velho Papá kill Assim não dá, mano Tá com fome Coitado do zumbi, bebê, velho Eu vou pegar você Te peguei Ó, pensei que ele tinha dropado alguma coisa Vamos ver se dá pra entrar aqui Também não dá Tá, galera Então o jogo é basicamente aqui A gente tem que fazer ponto Matando o zumbi Vamos ver se tem algum brasileiro Tem alguns brasileiros Falou, o cara quer me matar Ok, esse cara não sou eu, mano Eu acho Eu acho Será que sou eu? Mas ok, galera Eu acho que o jogo é mais isso Vamos tentar matar esse zumbi aqui Calma, calma, diamante Espera, zumbi Isso, come ele aí Come o corpo do cara aí E quanto que eu vou tentar te atacar Não, não mate Não, zumbi Polícia Policial, não rouba minha kill, cara Eu preciso matar um zumbi desse Pra ver quantos que ele vai me dar de ponto Rápido 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 Madei Me dá 60 de ponto, galera Caramba E olhando aqui no shopping novamente Crédit Shop Bui 200 crédito Ah, não Não, não é isso, cara Oxe, mano Ué, ponto shopping Quanto que é isso aqui? Isso aqui Não Será que esse crowbar é 200 desse daqui? 200 não 100? Vamos tentar pegar 100 rapidinho Vamos ver Vamos ver Seria uma boa matar um zumbi daquele dali Mas eu vou matar esse aqui que tá comendo as vidas E vai contar o ponto pra mim, velho Vou deixar os policiais arrancar a vida deles ali E aí eu vou matar Igual aqui, ó O policial já arrancou um pouco de vida Se eu matar um desses, eu fico feito da vida Devia ter como pegar as armas dos policiais no chão, galera Mas Não dá Vamos tentar matar esse zumbi aqui Já que ele tá com muita vida Então não sei se a gente vai conseguir matar ele Deixa eu ver aqui Bora Bora, 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 bora Mata esse bicho, galera Eu quero pegar 100 pontos, por favor O cara morre pra mim Isso, come, come, come Não, não Mata esse policial, mata isso Mata esse policial e come ele Ninguém atira nesse zumbi que é meu, galera Ninguém atira que é meu Imagina se alguém vem cá e atira Não, ninguém atira Não posso nem pensar nisso Rápido Ah, não Brincadeira Brincou Trolou Trolou Roubaram Ah, não, mano Roubaram o meu ponto Ah, não Ah, não Muito, muito, muito Não, 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 não Ah, não, polícia Vou ter que matar esses normais mesmo, galera Que se matar, quer dizer O policial vai tentar pegar meu ponto E eu quero fazer logo Pra ver se dá pra comprar aquela arma Porque se não der Eu vou ficar muito chateado Muito brabo Então espero que deixe pra comprar aquela arma Vamos matar o zumbi Salvando aqui Ah, deu, 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 deu Deixa eu ver aqui O workshop Ah, velho Não dá, mano Eu não sei o que é isso Como é que compra Crowbar Mais 9 speed Não Mais 50 de vida Não Ah, velho Esse jogo é muito troll, mano Não dá pra comprar as coisas Com dinheiro de Robux Ah, não Vou gastar meu Robux Com o jogo mesmo Vou gastar com esse jogo mesmo Meu Robux Ah, galera Mas é isso, galera Pelo que eu vi Eu consegui salvar a cidade Eles não entraram aqui Na minha cidade Ninguém invadiu aqui Mas é isso, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não deixem de avaliar Com o seu joinha Se inscrevendo no canal E é nóis Valeu, falou e fui E aí Tchau.